Em seu consultório, Dr. Chapatin anda de um lado para o outro, inquieto e ansioso. A enfermeira percebe sua angústia. Por favor, Dr. Chapatin, é inútil negar. O senhor tem algum problema. Eu? Não, 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 não. Dr. Chapatin, eu sei que há algo apertando o seu peito. Ah, isso sim. O quê? A camiseta. Está apertada aqui, ó. Está bem. Então não me diga nada. Mas depois não diga que eu não tentei ajudá-lo. É que... É que há algo muito grave. É algo relacionado com... Com um cadáver. Um cadáver? Sim. Dr. Chapatin, eu juro que minha boca é um túmulo. Será que vai caber? Só de imaginar isso já me dá coisa. Eu quero dizer que não tirei uma palavra do que o senhor me disser. Está bem. A senhora sabia que... Que eu... Que eu sou um assassino? Não! Sim. Não, não. Sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Os óculos do Dr. Chapatin caem. E ele os pega de volta. Tudo foi tão de repente. Olha, eu vim andando pela rua dirigindo meu carro tranquilamente, sem passar um só momento dos 180 quilômetros, né? Vim a 180 quilômetros por hora. É porque eu não tinha pressa. Mas ao chegar aqui na esquina do consultório, zaz, me atravessa um outro idiota. Por que disse outro idiota? Já tinham atravessado alguns outros no seu caminho? Da minha casa pra cá, vários. Mas esse tipo se atravessou no momento em que eu ia virar a curva um pouquinho mais e eu batia. Bom, mas não acenou com a mão pra ele. Eu sou uma pessoa decente. Não, Dr. Chapatin. O senhor não deu o sinal com a mão pra virar. Quando alguém vai fazer a curva, deve tirar a mão. Tirar a mão? Claro. Não sabe por quê? Pela janela, não? Não, Dr. Chapatin. Eu não estou perguntando por onde, mas sim por que deve botar a sua mão. E por acaso dá pra botar o pé? Ai, Dr. Chapatin. É preciso botar a mão pra indicar que o senhor vai fazer a curva. Ah, sim. Mas eu queria fazer a curva pra direita. Mas e daí? A janela do lado direito fica muito longe. Então, pra não atropelar esse idiota, eu tive que subir em cima da calçada. E daí foi fogo. E pegou alguém? Sim, mas não amassou o carro. Então, eu saí do carro pra ver o que tinha acontecido. E senti um nó na garganta. É a angústia. Não, Cachecol. Tinha ficado preso na direção. Sei, mas o que houve? Ah, bom. Eu saí pra ver o que tinha sido, né? E não havia nenhum ferido. Ai, graças a Deus. Tinha só um morto. E fui eu que matei. Eu sou um assassino. Oh, não. O senhor não é um assassino. Não discuta comigo. Não é, não é, não é. Eu sou, sou, sou. Não é um assassino aquele que mata por acidente algum homem. Não, não era homem. Mulher? Também não. Muito menos. Então, quem o senhor atropelou? O cachorrinho que você tinha ganho na semana passada, sabe? A enfermeira toma o saquinho do doutor Chapatim e bate nele com muita raiva. Morte ao chacorrinho. Sentada em uma poltrona, uma mulher está com os pés e as mãos presos e canta. Um homem é jogado para dentro por dois homens. Um deles está armado. Como se sente? Os bandidos te machucaram? Por que não me responde? Olha, será que não é porque ela está com a boca amordaçada? O homem tira o pano da boca da mulher. Meu amor, os bandidos querem te obrigar a fazer uma coisa horrível. Obrigar a mim? Sim. Aqui. A matar o Chapolin Colorado. Credo. Por acaso está pensando que eu sou algum criminoso? Ô, Chapolin Colorado, a sua mulher bate as botas. Como bate as botas? Do jeito que está amarrada não mexe nem os pés, né? Ora, ora, me refiro aqui a sua escolha entre a vida de Chapolin Colorado ou da sua mulher. Não, não. Eu faço o que quiserem, mas não toquem na minha mulher. Meu amor. Minha vida, que remédio. O que eu tenho que fazer? Terá que fingir que está num grave perigo para que Chapolin Colorado venha em seu auxílio. O resto correrá por sua própria conta. Está bem. Não, não, meu amor. Não manche as suas mãos com o sangue puro e cristalino do Chapolin Colorado. Mas eu não tenho alternativa. Exato. Leva ele. Um dos ladrões leva o homem. Não, não faça muito com ele, não. Quieta, pombinha, quieta. Os dois vão para a sala. Ao lado há uma grande janela com uma cortina. Olha só. Acho que essa janela está bem apropriada para que o Chapolin Colorado entre aqui, não acha? Talvez. Ah, mas pode ser que o Chapolin Colorado só venha ajudar os que verdadeiramente estejam em perigo, não acha? Puxa, você tem toda razão. Bom, mas é uma solução para tudo, não é? Ah, é? E para isto é muito simples. E qual é? O ladrão dá um soco no homem. Será que isso foi suficiente? Eu acho que sim. Ah, acho que sim. Quem sabe, não é? E se o Chapolin estiver resolvendo um probleminha muito grande? Não, eu não acho. Além disso, por aí dizem que ultimamente ele já não é mais perigoso. É mesmo? É sim. Mas que coisa, hein? Bom, mas o seguro morreu de velho, não é? Você acha, é? Acho. E dá outro soco. Parece que agora já é suficiente, né? Quem sabe, quem sabe. Já diz o ditado, é melhor sobrar do que faltar, não é? Pois é, mas você tem razão. Mas lembra do outro ditado que diz que se quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Eu digo, você vai fazer uma vez, faça duas, faça três. O ladrão pega uma cadeira. Não te parece. Não é? Eu digo, eu tenho ou não tenho razão? E a quebra na cabeça do homem. Não tenho razão. Bom, acho que isso já é o suficiente, não? E com isso, o Chapolin vai se convencer de que o problema é autêntico. Bom, só se quem sabe, não é? Não, sim, sim, não, não, sim. Além disso, tem uma coisa, o morto não pode chamar o Chapolin colorado, não é? É, tem razão, tem razão. Tá bem, veja lá, hein? Tá bom. Digo, espero não ter que voltar para fazer o problema ser mais autêntico, tá? Ok? Ok. Ah, e quando o Chapolin entrar? O ladrão faz um gesto como se estivesse cortando sua garganta. O ladrão sai. Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! O Chapolin colorado! Não contavam com a minha astúcia? O Chapolin entra pela janela e bate a cabeça na mesa. Nossa, não se matou? Não. Que pena. Todos os meus movimentos... Como disse? Bom, é que tinha sido mais fácil para mim se... Deixa isso para lá, não liga, não. Olha, você me dá a impressão de não estar muito bem. Levou uma pancada ou é burro de nascença? Me bateram, Chapolin. Me deram uma pancada horrível. Não se preocupe. O Chapolin colorado ajuda também os tantãs. Obrigado. Onde está quem te bateu? Bom, ele... ele... Ah, ele foi por ali. Por ali, olha. Chapolin sai procurando o ladrão. O homem pega um bastão de beisebol atrás da cortina. Beija o bastão. E se aproxima de Chapolin que está de costas para ele. O homem se prepara para bater em Chapolin. E se aproxima de Chapolin. Onde é mesmo que ele se escondeu? É, é, é... por ali, por ali mais ou menos. Ele vai bater, mas Chapolin se abaixa. Não estou vendo nada. Que coisa, não? Você gosta de beisebol? Ah, sim, sim. Ah, sim. Eu... eu adoro a seleção do Brasil. Não prefere o Emerson Fittipaldi? Não acha melhor ele procurar o bandido? Eu acho. Não, acho. Esquece, procura o bandido. Só que eu não encontro. É que ele é muito esperto. Muito esperto, mas o Chapolin colorado não foi derrotado nunca mais. O homem levanta o bastão para bater em Chapolin. Mas Chapolin o acerta com sua marreta sem querer. Fiquei sem ar de emoção. Você deve aprender a dominar as emoções. Eu prometo. Olha, e joga isso fora, viu? Porque isso me deixa nervoso. Agora, onde está o bandido? Ah, eu não vi muito bem, mas... Eu acho que ele está ali, por ali. O homem pega um vaso em cima da mesa. Você vai me matar de desgosto. Porque eu ainda não vi uma só. Ele vai quebrar o vaso em Chapolin, mas acerta seu próprio joelho. E agora o que foi? É que me posou uma mosca no joelho e eu peguei ela com isso. Falei que você é burro de nascença. Pode dizer o que quiser. Aí está! Onde? Atrás da mesa. Atrás, atrás da mesa. Atrás. Agora o homem pega uma cadeira. Vai acertar Chapolin, mas é interrompido. Chapolin percebe que o homem o ameaça com a cadeira. Chapolin olha sério para ele. Chapolin passa por baixo da mesa, enquanto o homem pega um vaso e sobe na mesa. Chapolin levanta a mesa e o homem cai arrastando a toalha. Chapolin bate no homem com sua marreta, achando que ele é o ladrão. Missão cumprida. O ladrão chega. Peguei. Ah, tripa seca. Você tem contas pendentes com a justiça? Eu? Esperei que eu vou... Chapolin corre atrás de tripa seca. Não, não! Os dois saem pela janela. O outro ladrão chega e vê o homem desmaiado no chão. O ladrão vai até um armário ao lado e pega uma garrafa com o líquido incolor dentro. É bom ser bandido, né? É bom ser bandido. Ele pega um pano e o molha no líquido. Clorofórmio. Para que colabore com os meus planos, eu preciso que esteja placidamente adormecido. Isso vai funcionar? É bom... O ladrão coloca o pano no nariz do homem, que se debate todo. Boa noite. Agora, o ladrão coloca o homem no chão. O ladrão começa a se desarrumar todo. Ele pega uma garrafa em cima do armário. E a quebra em sua própria cabeça. Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! Tripa Seca aparece na janela. O que foi? Quem te bateu? Ninguém. Mas parece que levou uma pancada. Eu sozinho peguei uma garrafa e quebrei na cabeça. Como parte de um plano para me desfazer do Chapolin colorado. Escuta. O outro ladrão cochicha na orelha de Tripa Seca. Mas é isso mesmo? E estando desse tamanho, é tão fácil como esmagar uma lagartixa. Vá para lá. Sim, sim. Tripa Seca sai. O ladrão senta em uma cadeira. Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! Chapolin colorado. Não contavam com minha astúcia? Chapolin aparece. E então chegou o Tripa Seca e bateu nele e em mim. Bem, esse é não estranho porque é burro de nascer, sabe? Você disse que havia uma garota aqui? Sim, Chapolin. No quarto aí atrás. Eu vou salvá-la. Siga meus mãos. Espere. Digo, espera, Chapolin. O Tripa Seca é muito perigoso, mas tem um grave defeito. Enxerga mal. E daí? Bom, é que eu ouvi falar que você tem umas pílulas especiais com as quais você pode ficar menor ainda do que já é. Sim, minhas pastilhas encolhedoras. E daí? Pois, com o Tripa Seca enxergando tão mal, é conveniente ser tão pequenino. Exatamente o que eu ia dizer. Aqui estão minhas pastilhas encolhedoras. Vou tomar uma e você verá. Olha. Chapolin toma uma pastilha e encolhe instantaneamente. Não contavam com a minha astúcia? Agora sim. Tão fácil como esmagar uma lagartixa. A quem se refere? A isto. Agora o ladrão tenta bater em Chapolin com o sapato. Eu acho... Chapolin desvia dele e foge. Espera. Onde está? Volta-se, covarde! Onde se meteu? Onde está, Chapolin? Onde está? Chapolin se aproxima do pé descalço do homem que tem um calo gigantesco e dá uma marretada nele. Ai, 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 ai. Onde está, Chapolin? Venha, covarde! Eu vou te pegar! Onde está, Chapolin? Olha, eu vou te pegar. Custe o que custar! Não contavam com a minha astúcia? O ladrão joga o sapato, mas não acerta em Chapolin. Já te vi. Onde está? Ele pega o sapato de volta. Chapolin surge dentro do sapato e dá uma marretada na cabeça do ladrão. Ele deixa o sapato cair em cima do homem que está deitado no chão e desmaia em seguida. O homem espirra e molha a Chapolin que está dentro do sapato. Ah, você? O homem espirra de novo e Chapolin se limpa. Se aproveitam de minha nobreza. O homem ameaça espirrar novamente. Chapolin olha para sua marreta e tem uma ideia. Ele joga a marreta dentro da boca do homem que se engasga. O ladrão se levanta e vê Chapolin. Ele tira o sapato. E vai bater em Chapolin que foge, mas o ladrão acerta o homem. O ladrão vai até a janela procurar Chapolin. Chapolin caminha lentamente na janela e Tripaceca aparece do lado de fora. Olá. Chapolin se vira e bate em Tripaceca. Que cai para trás. Não contavam com minha astúcia? O outro ladrão vê Chapolin e vai atrás dele. Ele vai dar uma sapatada em Chapolin. Chapolin desvia e ele acerta a Tripaceca. O ladrão acha que Chapolin está atrás da cortina e dá várias sapatadas. Ele afasta a cortina e vê que bateu em Tripaceca. Ele afasta a cortina e vê que bateu em Tripaceca. Tripaceca se levanta, entra na casa. E dá um soco no ladrão. O ladrão revida. Tripaceca lhe dá outro soco. O ladrão também bate em Tripaceca. Tripaceca bate no ladrão que já está ajoelhado. E o ladrão bate de novo em Tripaceca. Os dois já estão no chão, quase desmaiados, e continuam se batendo. Chapolin desamarra a mulher presa na poltrona. Então ficaram batendo um no outro até que chegou a polícia e prendeu os dois. Foi isso? Ai, e você recuperou o seu tamanho normal. Claro. Nossa! A minha marreta também deve ter recuperado o tamanho normal e... E seu marido engoliu. O quê? Querida, você não sabe de ter alguma coisa que sirva para indisposição e estomacal? O homem chega com a marreta de Chapolin, atravessada em sua barriga. E agora assim,vilita. Isso aí está. Que!